A religião como forma de busca da nossa identidade. A religião foi algo criado pelo homem pra que o homem pudesse se conectar com Deus. A religião foi algo criado pelo homem pra que o homem pudesse buscar a Deus através de uma religião. E foram criadas milhares de religiões. E todas elas com um único objetivo. Trazer para o homem o quê? A presença de Deus, né? E cada uma fala de um certo Deus, mas o que eu quero dizer pra vocês é que nenhuma religião tem o poder de salvar o homem. Nenhuma religião tem o poder de simplesmente salvar o homem. A única maneira de o homem ser salvo realmente é o homem entender de uma vez por todas que Jesus Cristo é o único e verdadeiro salvador da nossa vida. Porque a religião, ela tem esse objetivo de aproximar, né? O homem de Deus, ela foi criada com isso. Contudo, todos esses exemplos que eu trouxe pra vocês, todos os exemplos de homens e mulheres que foram completamente, tiveram uma experiência única com Deus. Com todos esses homens. Nenhum deles foi um homem religioso. Por quê? Existem religiões que estão aprisionando homens. Existem religiões que estão amedrontando homens. Existem religiões que estão afastando homens, realmente, da verdadeira identidade dele. Existem religiões que estão tirando o homem da sua verdadeira salvação. Por quê? Religião não salva. Quem salva é Deus. Não é a religião que salva. Então, a religião foi criada com esse objetivo, de aproximar o homem de Deus. E você precisa entender, de uma vez por todas, a partir do IDS, que Jesus Cristo não era religioso. Abraão não era religioso. Moisés não era religioso. Enoque não era religioso. Sara não era religioso. Josué não era religioso. Moisés não era religioso. Jó não era religioso. Nenhum desses homens, eles eram religiosos. Eram homens apaixonados por Deus. Comprometidos com Deus. Íntimos de Deus. Buscavam a Deus todos os dias. Estavam próximos de Deus de uma maneira única. Eles queriam a presença de Deus. Eles queriam mais do que tudo a presença de Deus. Então, o que a gente precisa entender é que a religião, ela não resolve a nossa questão com Deus. Ela não resolve essa... Eu vejo tantas religiões criadas trazendo uma certa calma para a mente do homem. Só que afastando o espírito do homem da verdadeira árvore da vida. Então, o homem passa um tempo ali. Passa um tempo sendo enganado. Passa um tempo simplesmente perdendo, na verdade, a sua inteligência espiritual, a comunhão que ele poderia ter com Deus. buscando a plenitude, buscando a presença, buscando ir para um próximo nível. E ele é enganado ali dentro. Só que o homem não tem a clareza que ali dentro ele está sendo enganado. Porque é como se fosse um complô espiritual. Então, o que você precisa entender? Que a religião foi criada pelo homem. Quando Jesus chegou ao mundo e ele começou a ser conflitado pelos judeus, ele começou a ser questionado pelos judeus, e quando ele começou a recrutar todos os seus discípulos e não tinha nenhum religioso entre eles, e quando ele começou a curar os sábados e aos sábados os judeus começaram a falar mas por que você está trabalhando hoje, curando hoje? Sendo que hoje é sábado e a nossa religião não permite que você faça isso. Mas o amor está acima da lei. O amor está acima de todas as coisas. Eu não vim para que você... para anunciar uma religião. Eu não vim para anunciar uma... algo religioso. Eu vim para anunciar o reino e para que as pessoas possam se arrepender dos teus pecados. Para que as pessoas possam se aproximar realmente da verdadeira essência, da inteligência espiritual. Ou seja, para as pessoas beberem a mim, comerem a mim, virem a mim. E a gente precisa entender que todavia a religião tenta fazer essa ponte entre homem e Deus. E aí talvez alguns de vocês podem estar pensando mas você é contra a religião? Eu sou contra a religiosidade e religiões que afastem o homem de Deus. Eu fui um homem que foi... eu fui convertido dentro de uma igreja. Eu aceitei Jesus dentro de uma igreja. Eu fui batizado lá dentro. Existem líderes hoje, religiosos, que são líderes que não aprisionam o seu povo. São líderes que realmente levam o verdadeiro evangelho para o povo. Que leva o verdadeiro refrigério para o povo. Só que existem outros líderes que estão aprisionando as pessoas. Causando medo nas pessoas. Uma dependência de um prédio para as pessoas. Uma dependência realmente de de um ser humano para as pessoas. Você não depende de humanos, você depende de Deus. E se você sentir no teu coração de ir talvez um dia para que a atmosfera daquele lugar possa te encher e você ouvir a palavra, está tudo bem. vá, mas não seja religioso a ponto de ficar preso naquilo. Porque quem vai te curar e salvar não é um homem, é Deus. E eu vejo tantas outras religiões tirando as pessoas da sua verdadeira inteligência espiritual e trazendo as pessoas por um conceito. E cada vez mais vai surgindo religiões. E cada vez mais vai surgindo cada hora mais coisas. se Deus fosse a favor da religião, você acha que Ele permitiria ter mais de milhares de religiões? Milhares de religiões. Cada uma com uma doutrina, cada uma com regras, cada uma com uma série de coisas que o homem tem que seguir. Só o que você precisa entender que tudo que aprisiona o homem não vem de Deus.